Olha a Thaís, o que tá falando me remete um ponto assim, como eu tinha essa forma de abraçar a contabilidade, quantas vezes que eu sentei na sala de uma casa, que é uma cliente que eu tenho até hoje, que ela tinha uma criança pequena de 4, 5 anos, ela era o arrimo de família, pra ela dependia de sobreviver, sabe? Aquilo, e eu sabia, e eu sei, e ela também sabe, ela vai assistir esse vídeo, vou até mandar o link pra ela, ela sabe que aquilo que a gente fez, que garantiu o sustento daquela família, e isso não tinha nada a ver com contabilidade, entendeu? Isso tinha a ver com o comprometimento de que eu sabia que o que eu tinha pra oferecer era o que ela precisava, né? E isso realmente, como você disse, de repente você na contabilidade tem condição de fazer com que uma família seja sustentada. Se você fizer isso unicamente, já valeu a sua profissão inteira, você concorda? Isso já valeu tudo que você fez na vida. Não era nem isso que eu queria contar, gente, eu queria contar da minha história, mas só de pensar nisso não é emocionante? Não, e a gente sabe que a trajetória hoje, você tocou num ponto principal, quando a pessoa tem um sonho, que ela coloca esse sonho em prática, né, de montar o seu próprio negócio, é uma vida, é a vida de uma família, é a vida de pessoas, são pessoas, às vezes dezenas, centenas de pessoas envolvidas. Então eu acho que o contador, como ele é a porta de entrada disso, eu acho que a gente pode, vem fazendo, como você fez, parabéns também, né, por toda essa trajetória, e eu sei que a gente pode fazer muito mais, né, e o trabalho que vocês vêm realizando hoje, através do projeto que vocês iniciaram, é um processo de transformação, de mentalidade, de colocar o contador numa posição que ele sempre sonhou, só que ele não sabia chegar lá, não sabia o caminho pra chegar lá, e vocês estão fazendo isso muito bem, e a gente poder realmente transformar, né, o resultado da pequena empresa, da microempresa, com projetos como o meu, contador de sonhos, como o de vocês, que você vai falar um pouquinho, né, desse projeto? Conta pra gente aí. Eu acho que esse projeto, o Clube de Contadoras, nada mais é do que levar essa minha visão, sabe, do que a gente pode construir de tão bacana no empreendedorismo, é levar isso pro Clube de Contadoras, porque quando a gente fala, e se você tá falando até me arrepia, de pensar que replicar essa minha ideia de que você vai fazer com que alguém construa o sonho dela, de que ela gere riquezas, e não só financeiras, a gente vai levar essa ideia pra todo contador, isso é muito bacana, né, Altair? Então, o Clube de Contadoras tem esse propósito, ele tem o propósito de levar pra você, que tem um escritório, e que quer transformar esse escritório num fomentador de riqueza, que você quer transformar esse escritório numa empresa, porque ele, além de ser contribuinte, ele tá enriquecendo vidas e mais vidas através dele, né, esse é o Clube de Contadoras, esse é o sonho que a gente tá levando pra prática, e muito obrigada, Altair, por você dar a oportunidade de eu poder falar disso, do que é o Clube de Contadoras, na mais profunda essência pra nós. E eu sei, pessoal, que projeto como o Clube das Contadoras, como o Contador de Sonho, como outros projetos, nós vamos transformar, né, vamos marcar uma época de grande transformação, não só da contabilidade, mas da própria pequena empresa, da microempresa, eu acho que o Contador, como porta de entrada, vai ajudar o microempreendedor, a pequena empresa nessa transformação, e fico muito feliz de fazer parte também desse projeto, e de ter vocês também como parceiros, viu? Altair, não é parabéns, né, percebe que quando a gente para e olha pra isso, que a gente tá num cenário tão bacana, porque a gente tem que falar, caramba, obrigada, obrigada, né, muito obrigada, viu Altair? Pessoal, vamos parar por aqui, mas olha, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link, o link das contadoras, do Clube das Contadoras, inclusive eu tenho uma entrevista lá que eu também vou deixar agora no final pra vocês assistirem. É, o tema do título é Altair o Bonitão, ah, não é isso? É, pessoal, pela minha beleza, vocês percebem que não é esse o título, mas vocês vão ficar curiosos, mas eu vou deixar o link aqui, e vocês vão conhecer. Lúcia, muito obrigado, e tenho certeza que juntos vamos fazer a diferença. Obrigada, viu Altair? Até mais, pessoal! Tchau!